O técnico Renato tem motivos para estar frustrado, afinal de contas um negócio que estava se encaminhando para ter um desfecho positivo para o Grêmio acabou melando nas últimas horas. Nós vamos falar sobre o movimento de mercado em busca de um goleiro e os nomes especulados nos bastidores, assim como a saga por um novo executivo de futebol. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembrando, para você passar na KTO, usar o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. E nesse domingo tem muito jogo, tem Copa, o Mundial lá no Catar está pegando fogo, eu sempre falo. Então não deixa de participar. Tem Espanha e Alemanha, um jogaço, um jogaço que já é cheio de componentes, né? De um caráter até meio eliminatório, você pode fazer o Teuspila por lá. Quero falar com vocês a respeito de uma história que frustrou muito os planos do técnico Renato nas últimas horas por conta de um movimento que veio de fora do Brasil, mas que afetou diretamente a ideia do Grêmio de reforçar o seu sistema defensivo. A negociação com o lateral direito Rodinei pode já ser considerada como cancelada, como um negócio do passado fora do baralho. É uma carta fora do baralho. E eu digo isso porque o jogador recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia, um projeto que seduziu o Rodinei. Financeiramente, pelos relatos que estão sendo dados lá no Rio de Janeiro, é uma oferta melhor do que a do Grêmio. O Rodinei não seria um jogador barato aqui em Porto Alegre. O Grêmio calculava um custo, como César Cidade Dias trouxe a informação aí nos últimos dias, na casa dos 900 mil reais. E isso não é só de salário, né? É o combo para a chegada do jogador. 900 mil é muita grana, por mais que não seja só salários, né? Tem luvas, é muito dinheiro para um lateral. Mas o Grêmio estava disposto. Por quê? Porque era desejo do Renato. Rodinei vive um ano de muita afirmação, viveu em 2022. Em 2021 ele também esteve em alta. Então, assim, seria uma certeza para a lateral direita. Como o Olympiacos da Grécia apareceu com mais dinheiro e com um projeto, pelo menos este é o argumento, que seduziu o jogador, ele faz a opção de deixar o Brasil e deixa, consequentemente, né, de lado essa possível negociação, esse possível acerto com o tricolor gaúcho. Como consequência, o Grêmio vai buscar um backup, né, de emergência dentro do seu grupo. E nós estamos falando isso já há algum tempo. O Léo Gomes está renovando o contrato e vai ser este backup de emergência. Longe de ser o plano A. O Grêmio está em busca, o Grêmio está sondando o mercado e vai atrás de um lateral direito para começar a temporada de 2023 como o titular da posição. Era para ser o Rodinei, não vai ser mais. O Grêmio vai ter que sondar aí outras possibilidades, tá? O Léo fica como uma alternativa, não será o principal nome. Sobre goleiros, temos falado muito nesta ideia do Grêmio de reforçar o gol. Falamos recentemente em um conteúdo que gravamos sobre o Rocher, que é o goleiro do Nacional e que é titular do Mundial lá no Catar da equipe do Uruguai. Mas é um jogador caro e extremamente valorizado até pela titularidade na Copa. Outros nomes estão sendo ventilados e com força. Eu cito dois aqui. O goleiro Walter do Cuiabá, de 35 anos, ex-Corinthians. O Grêmio buscou informações, tá? Eu fui atrás disso e o Grêmio buscou informações sobre o Walter. Também foi procurar contato com os representantes do João Paulo. João Paulo, que é goleiro do Santos, de 27 anos, um bom goleiro. Não é um goleiro velho, mas também não é um goleiro inexperiente, né? Pelo contrário, é um goleiro com bagagem. E o Grêmio foi atrás e gosta muito do João Paulo. Mas, pelo que sabe, o negócio não é tão simples assim. Guardem estes nomes, coloquem lá na mesma malinha do Rocher, por mais que ele esteja valorizado. O Grêmio está atrás de um arqueiro. Não vai ser o Grando, não vai ser o Breno, pelo menos não no plano inicial do Tricolor. Pra gente fechar o diário do Grêmio KTO, uma informação sobre o diretor executivo. A procura segue, tá? Nós já falamos aqui que o pássaro é a bola da vez. Mas a procura segue. O Grêmio vasculha o mercado e está bastante assustado, tá? Com a demora de fechar esta contratação que era vista como necessária e até principal para o projeto. Mas o Grêmio ainda avalia as possibilidades. O ex-diretor executivo do Grêmio, Diego Serri, rescindiu seu vínculo com o Tricolor. Ele não trabalha mais para o Grêmio. Ele fez o processo de transição, mas não vai seguir. Não é mais um funcionário da ativa, né? Já era esperado. Era apenas um movimento burocrático. Aguardemos os próximos passos. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!